O Paulo reduz a arquitetura, é um redutor, uma lucidez impressionante, é um dos arquitetos meus preferidos. Estamos agora a fazer aqui uma exposição, é a primeira exposição no mundo que vai ter, praticamente é feita com originais. As pessoas vão ter uma intimidade com o Paulo através dos desenhos. Qualquer catálogo ou livro diz a obra e o homem. O Paulo realmente é impossível separar os dois fatores. Tudo isso vale a pena, mostrar às pessoas, implica um esforço brutal, uma coragem enorme e uma dedicação quase infinita ao serviço, não digo uma profissão, porque isto já deixou de ser uma profissão, uma maneira de viver.